Pessoal, dá só uma olhada nessa atriz maravilhosa que eu encontrei. Oi, pessoal! Eu sou a Letícia, estou aqui com o Emílio. Olha, venham assistir o musical Zorro nasce uma lenda aqui em Sampa, hein? No Teatro Santander, no Rooftop 033. Aí já é um sucesso, só tendo você, viu? Obrigada. Sempre em evidência. Obrigada. Beijo, viu? Obrigada, Emílio.